Eu me sinto mais gostoso porque eu tenho um bom ingrediente. Quem quer dinheiro? Ei, você aí não está ganhando dinheiro na internet ainda? Aprenda a ganhar muito dinheiro com esse cara sem precisar sair de casa. Confira o primeiro link na descrição. Agora você falou isso de focar na carreira e tal. Eu estava lembrando que eu não sei se foi... Acho que foi a Luísa Sonza. Que ela começou também na internet, postando cover e tal. Super, aham. E o posicionamento dela, tipo, ela realmente... Teve uma época que ela direcionou para, tipo, música. Eu não sei se foi alguém que falou, alguma amiga em comum ou ela. Agora estou perdida que minha memória está um caos. Mas enfim, essa é a mensagem que eu quero passar. Não, que realmente ela teve que, tipo, se reposicionar para as pessoas não olharem para ela como influenciadora, e sim como cantora. Tipo, eu sou cantora, eu quero ser reconhecida assim. Então essa vai ser a minha estratégia, esse vai ser o meu lado. Que até eu lembro que na época eu ficava pensando assim, gente, mas eu não queria perder os públicos, porque eu ficava pensando assim. E hoje, tipo, você vê onde ela está, onde ela chegou, você fala, caraca, ela tinha razão, valeu a pena, sabe? Você abdica, às vezes... Abdica é boa, né? Abdica, nem sei. Não, abdicar. Você abdica, tipo, um pouco para ganhar lá na frente. E hoje ela voltou a fazer, tipo... Ela faz como a cantora, né? Cantora, a organização, né? Eu me identifico muito com ela nesse sentido, porque ela começou com covers na internet, né? E ela tinha a mesma vibe que eu tenho de pegar e gravar com o violão, acústico e tal, aquela onda. E aí ela ficou uma época na Covers Brasil. Eu também administrei a página da Covers. Então... Você trabalhava na... É, tipo, não era uma sede, assim, né? Mas eu cuidava da página da Covers Brasil. Você era social media? Aham. Gente! E aí eu postava junto... É, tipo, tinha o dono da página... Não, não social media. Tipo assim, eu era... É, eu administrava a página. Uma DM, exatamente. Que época da sua vida foi isso? Foi depois da banda. Foi quando eu voltei para Londrina. Na realidade... Há que ano você voltou para Londrina? 2019. Gente, é recente. É, recente. Dois anos atrás. Eu era administradora da página. E ela também foi uma época, eu acho, que até um dos donos, o Gabi, falou para mim. Falou, pô... Aí você aproveita e posta seus covers. Foi quando eu falei assim, cara, eu preciso dar um jeito, né? De mostrar a minha música para as pessoas. E aí eu postava os vídeos cantando no feed, no meu Instagram. E eu colocava na página da Covers Brasil, também. Então, ela também passou por esse processo, assim, né? Sim. E é como você falou, eu acho que é você se reposicionar, né? Eu gosto muito de trabalhar com internet, com YouTube, fazer publi. Mas assim, o que realmente me move, eu acho que... É trabalhar com música, sabe? A paixão, né? É, minha paixão mesmo, entendeu? Sim. Sim.